O time tem um benefício e um erro, né? Isso acontece com todo mundo. Só que existem times que são mais visados, né? E o Felipe Luiz falou isso ontem na coletiva após o jogo, né? O Flamengo, por exemplo, é um time que é muito visado, né? Tudo que acontece com o Flamengo tem uma repercussão muito grande. Então, se o Flamengo, ele é favorecido com o erro de arbitragem, isso vira tema de pauta em todos os programas. E se o Flamengo não é ajudado, é prejudicado, isso aí vira um tema que não tem tanta repercussão. E isso acontece com vários times. A história do Varmengo, que a gente estava falando, né? O Varmengo é uma coisa que acaba prejudicando o Flamengo. Exatamente. E é o que o Felipe Luiz quis dizer ontem. Por quê? Porque o Flamengo é um time que no universo do futebol brasileiro, os outros times acham que o Flamengo é um time ajudado. Então, essa pressão existe naturalmente. A arbitragem, para ela, é muito mais conveniente não marcar algo a favor do Flamengo do que contra. Porque se é marcar a favor, vão dizer Ih, olha lá, está vendo? Está sendo ajudado. Então, o Varmengo é algo que virou contra o Flamengo.